E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave. Muito bem gente, começa mais aqui um vídeo de notícias aqui do Bleach Breve Souls. Se vocês viram as notícias ontem, estão sabendo que a atualização das guilds foi adiada para o dia 6 de janeiro. Parece que o Lab está tendo dificuldades em fazer essa atualização, como elas já tiveram dificuldade para fazer a atualização dos tickets. Como eles prometeram também fazer a atualização lá do chat, para mais opção de chat lá quando você estiver jogando o modo co-op até agora nada. Eles também sabem que também estão tendo dificuldade nesse sentido. E agora com a atualização das guilds, eles também estão tendo dificuldades e adiaram para o dia 6 de janeiro. Era para ter sido hoje, mas agora vai para o dia 6 de janeiro. Tá bom, a gente só vai ter que esperar um pouco mais de tempo para essa atualização aí. E é melhor ali realmente adiar do que entregar um serviço mal feito. E não é a primeira vez que a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Tá, eu vou ter que realmente ver como é que vai ser essa questão dessa atualização aí das guilds. Eu tenho que ver como é que isso funciona aqui com meus próprios olhos e testar esse negócio mesmo para eu dizer como é que eu vou aceitar vocês aí na minha guild e esse tipo de coisa. Eu realmente tenho que esperar essa atualização acontecer antes de dar mais informações sobre isso. Então, tem que esperar aí até dia 6 de fevereiro aí para a gente conversar mais sobre essa questão das guilds aí. Parece que vai levar mais umas duas ou três semanas para isso acontecer. Ah, né? A atualização aí das guilds adiada. Vamos aqui para as notícias aqui que estão acontecendo. Vamos aqui para os sons, que eu vou mostrar aqui os sons que estão rolando. A partir de hoje, como vocês já devem ter isso aqui. Gacha específico do Shunsui voltou. Começando aqui também tem o do Hitsugaki e os dois começaram hoje e vão até o dia 28. Aí no dia 28 vai começar o do Sajin e o do Byakuya. No dia 26 de janeiro amanhã vai ter um Mind e atributos sumos com a Unohana, Shinji e o Kyoha. Todos os três excelentes personagens. Dos três eu só tenho a Unohana. Seria interessante eu fazer o sumo nesse aí para ver se eu deixo especial da minha Unohana no nível máximo. Mas eu não vou fazer não. Até o Kyoha também é bem tentador você tentar esse Kyoha Mind aí que também é um excelente personagem. Também é um personagem muito, muito bom. Mas eu não vou fazer não. Eu estou esperando agora para ver o que é que vem aí no final do mês. Que eu estou pretendendo fazer sumo nesse final, nesses personagens do final do mês aí. No dia 29 de janeiro também vai ter um outro sumo. Arrancar Selection com Mila Rose, Stark, Barra Gun, Yami e Apathy. Não tenho nenhum deles. Eu poderia fazer nesse aí sem nenhum problema. Mas não. Vamos esperar o que vem aí no final do mês. Também coisas que já estão acontecendo. A campanha 29 milhões de downloads. Que é aquele esquema básico que a gente já está acostumado, né? A gente ganha cristais, ganha dinheiro, ganha orbs. É a cada dia que a gente loga e volta com o Mega Bonanza, Hulk, Especial Trainer. Aquele esquema básico que a gente já está acostumado quando o jogo vai sempre atingir milhões e milhões de downloads. Acredito que quando chegar a 30 milhões de downloads vai ser um pouco mais especial. Por causa do número. 30 milhões arredondado. Bem, eu tenho uma quest aqui que começou ontem. Que é um evento de roleta. Que eu nem comecei ainda. Vou dizer para vocês. Eu vou começar a fazer essa quest hoje. Eu estou muito aqui. Essa aqui. Olha o ar de Shin de Estrela. Eu vou começar a fazer essa quest hoje aqui. Você ganha um rosto e quatro estrelas. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. De prêmios da loteria. Vamos descendo aqui. Tá, Brave Soul Tickets e Rogue Ocos. É o que parece que nós temos aqui. Tá, acho que é basiquinho, basiquinho. Não, isso aqui é ordem de evento, para dizer verdade. Cadê? Aqui. Ah. É só isso mesmo, é? Ah, tá aqui. Aqui. Quatro, cinco barra tickets e tickets. Brave Soul Tickets. Cristais e joias. Tá, então é isso aqui que são os prêmios mais relevantes da roleta. Quatro barra cinco Summon Ticket e Brave Soul Tickets. Então é, é isso. Esses dois aqui são de, são quando você completa o capítulo 4 no difícil 20, 30 vezes respectivamente. Tá bom. Tem esse aqui que começou ontem, que eu vou começar hoje. Tem o Intensificance, que vai começar a mudar no dia 29 de janeiro com novos personagens. Vai vir Stark, Yami, Apache, Barragão, o rei da academia e o Yamamoto. Nenhum desses personagens são novos pra gente. Não vamos ganhar orbs com esses personagens aí, não. E vai voltar também em Reelitense Zone no dia 29 de janeiro. Eu tô esperando esse Reelitense Zone. Agora eu tô bem realmente empolgado pra jogar essa Reelitense Zone. Vou mostrar aqui o que é que eu tô fazendo com essas Reelitense Zones que eu estou jogando aqui. Primeiro, é claro, vou mostrar a minha Unohana pra vocês aí. A Yashiru, melhor dizendo. É. E vocês vêm aqui em Alguimates, ó. Já deixei um link dela aqui no nível 5, ó. Cês tão vendo que o Ryuken está no nível 200. Esse aqui, esse primeiro link eu vou deixar no nível 10. Já que é o único link que eu posso aproveitar dela. Eu acho que quando eu deixar esse link do Ryuken aqui no nível 10, eu devo tá substituindo esse Pumplas Dispenser por um Sharp 4 Estrelas. Vai me dar um pouco mais de defesa e vai me dar o crítico. Eu vou perder um pouco de ataque, mas eu acredito que... Quando esse link ficar aqui no 10, vai compensar. Posso fazer isso, como eu posso não fazer também. Vai depender de como é que ela vai ficar com esse link slot aqui no máximo. Esse Apache aqui, eu vou tirar dela. Vou substituir pela Rookie, a Tiny Devil Version. Porque esse Dondon Chaka, melhor dizendo, eu vou colocar no Hitsugaya. Eu vou deixar ele no nível 150 e vou colocar ele no Hitsugaya. Que aí eu vou poder fazer link slot do Hitsugaya. E aí vou ter esse extra aqui de Damage Tekken também. Vou mostrar como é que o meu Hitsugaya também está aqui. Eu também tô fazendo o link dele. E ele eu uso no PVP também. Bem, por enquanto, tá no nível 3 só. E o range tá no nível 150. Tenho que deixar ele no 200 ainda. Mas eu corri pra deixar esse range aqui no 150. Esse Rose eu vou fazer por último. Onde tá esse Maiori aqui. Vou colocar aquele Dondon Chaka que eu falei pra vocês. Pra me dar um pouco de Damage Tekken. Aí ele não vai morrer tão rápido. E com dois links no nível 5 ele já vai sobreviver um pouco mais no PVP. E esses links aqui de cima eu vou deixar dizendo que tá mesmo. Vou mostrar também como é que tá andando a minha Tag Team Nohan. Eu também tô fazendo o link dela. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui tá no 5. Esse aqui ainda tá no 2. Eu vou deixar esse aqui no nível 5. Que aí já vai ficar com 20%. Aí os status delas vão ficar um pouco mais bombados. Claro que eu ainda tenho que deixar esse aqui no 200 e ela no 200 também. Mas isso a gente vai fazendo por partes. Vamos deixar esses dois links aqui no 5. Que aí já vou aproveitar 20% a mais. Mas é mais ou menos assim que eu estou fazendo esses links. Eu devo fazer o link do meu Zaraki também. Devo fazer um do meu... Do meu White Zangetsu também. Eu tô treinando um range... Já treinei um range na verdade. Já deixei um range no nível 150. Aquele range power. Vou até descer um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Que eu deixei um range power... Não, range power não. Range Mad, ó. Esse range Mad aqui eu deixei no 150. Eu vou estar colocando ele no meu... White Zangetsu em breve. Só deve estar faltando só algumas coisinhas aqui. Esse aqui de ataque, esse de estamina e duas skills eu termino ele. Agora vamos aqui pra voltar para a inicial do jogo. Falta mais uma notícia só pra dizer pra vocês. Que no dia 26 de janeiro amanhã vai começar um novo evento de pontos. Esse vai ser exclusivo da conta global que é... Puff, go as the special bug jets. Que vai dar em Chitin Brush, Rogue Oko, Zobbs e uns 5, 4 estrelas pra gente. O evento de pontos onde a gente vai poder usar 5 tickets pra terminar assim esse evento. Vai ser realmente muito bom. Tá realmente esperando pra usar essa atualização dos tickets aí num evento de pontos. E amanhã eu vou ter essa chance finalmente, pô. Realmente vou poder usar 5 tickets de uma vez nesse evento de pontos. Vai facilitar aí muito a minha vida aí nesse evento de pontos aí. Vou poder usar mais tickets e 5 de uma vez. Vai ser muito mais fácil terminar em evento de pontos assim. Já tava na hora disso acontecer também. Ah, muito bem. Termo de notícia é só isso mesmo. Vou dizer aqui pra vocês que... Eu não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo do papo anime pra esse sábado não. Eu tô ocupadíssimo com a minha gameplay de Digimon World 3. Eu tô gravando ela aqui pra ela voltar... Acredito que em fevereiro, no máximo em março, a gameplay de Digimon World 3 deve estar voltando. Eu já tenho toda a side quest das armas lendárias gravada. Tô fazendo as cartas lendárias agora. Só que essa é bem difícil. É muito complexa essa das cartas lendárias. Eu completei 75% dessa side quest aí. Significa que eu tenho dois vídeos dessa side quest das cartas lendárias gravadas. Só que tá faltando mais um só pra terminar essa das cartas lendárias. Só que ela é bem mais complicada de se fazer esse terceiro vídeo específico. Eu vou tá explicando pra vocês quando a gameplay de Digimon World 3 estiver voltando. E aí eu não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo de papo anime pro sábado não. Eu vou tentar agora. Eu vou terminar de gravar esse vídeo aqui. Vou começar a gravar o do papo anime. Vamos ver se eu vou conseguir fazer tudo hoje. Que aí no sábado eu consigo dar... Colocar sem maiores problemas. Vamos ver. Não prometo nada, mas eu vou tentar. Tá gente? Muito bem. Vejo vocês em breve. Obrigado. Obrigado.